Vamos lá, pra cá, Alexandre Bom, meus amigos, nós estamos em Fortaleza, Ceará, Brasil É, planeta Terra Universo, eu esqueci de falar No continente sul-americano E também a rua Luiz Marais 444 Alvo N, rapaz Tudo isso no planeta Terra Por consequente, no sistema solar A galáxia, a Via Láctea Tudo isso inserido no universo Esse galá que nós trouxemos apenas Pegamos o emprestado para fazermos um vídeo, né Lá pra turma de Xabá, ó Fui deixar o galá agora Me deu saudade do tempo de criança Em que eu revoava galá Criava galá aqui no meio da rua Pediu meu amigo Alexandre Que tá feliz da vida aí Com a vitória do Fortaleza De virada por 3x1 Na Chapecoense Aí na hora que ele parou Com o carro que eu disse Ei, moçada, bom trabalho Olha ali Pessoal Aí eu digo agora Vamos fazer um vídeo aqui Pra matar a saudade do tempo de criança Vou entregar o galo, né Que eu só volto a entregar o galo, já falei Depois que for legalizado a briga de galo No Brasil como já está na Espanha Aí a meninada chegando aí Nunca viram um galo de briga, rapaz Vamos ver se esse bichinho aqui aguenta revolver Eita, rapaz Esse frango é arisco É um frango arisco Não é um frango manso Nós fizemos uma filmazinha com ele ontem à noite, ó É, realmente O frango nunca foi revoado Nunca foi levantado Tá muito travado Levou chuva ontem Então nós vamos Tô até com medo de soltar esse frango aqui Não consegui mais pegar, né Tava ali no alvenaria Aí vamos soltá-lo aqui só pra mostrar aí pra galera Aqui, nós criávamos galo Na nossa infância, na nossa adolescência Revoávamos, dávamos bando de sol neles aqui Não tinha problema nenhum A polícia passava pra lá e pra cá Quando parava era pra dar os galos A beleza dos galos Aí, ó Se fosse liberado aqui no Brasil Ainda hoje a gente estaria fazendo isso Me distraindo, né Parabéns Soltando o galinho aqui no jardim Jardim público, né Aqui na rua Luiz Valência Justamente para ficar Curtindo a beleza do galo, né Que é um galo lindo, não é Alexandre? É sim E fazendo o que eu gosto, né Ou seja Recebendo os amigos aqui também Porque viriam muitos amigos pra cá Vamos conversar sobre galo Enfim Fazendo o que a gente mais gosta Que é Criar galo De briga Mas enquanto não for legalizada Nós vamos manter Enquanto não for legalizada A briga de galo aqui no Brasil Ou seja, o galismo Nós vamos manter a nossa palavra Eu vou deixar agora Na casa do amigo meu Que me emprestou esse frango Para fazermos a filmagem Que já fizemos E tá aí no Youtube E essa aqui também vai pro Youtube Nós vamos agora Agradecer a Deus A Jesus A espiritualidade, né Por ter nos permitido Mais um vídeo bacana Mais um vídeo legal Sobre galismo E vamos deixar o galo Lá na casa do nosso amigo José do Samba Ok E manter a nossa palavra Só bota um galo no meu quintal Para criar uma galinha Ou um pinto Só bota se for combatente Só bota quando for legalizado O galismo aqui no Brasil Como já é na Espanha Valeu Deus Valeu Alexandre Valeu Jesus Foca nesse rapaz aqui Por favor Esse aqui É filho do Bebeto O Bebeto Foi um grande amigo meu Que criou galo de briga comigo Certo Faleceu precocemente Lá em Calcaia A mãe desse menino Também faleceu Mas esse menino Tá por aqui É nosso amigo Porque Foi através do galismo Que eu formei amizade Com o pai e com a mãe E andava lá Ele era pequenininho Eu andava lá Olhando os galos do pai dele E ele lembra da gente E até hoje É nosso amigo Você tá vendo Como o galismo Gera amizade De geração em geração Sem falar no emprego Valeu Deus Valeu Jesus Valeu José Por mais um vídeo bacana Valeu Alexandre É de briga É de briga